A Fisali é uma empresa com mais de 45 anos no mercado de higiene e bem-estar. É detentora das marcas Tralala, Fisalis e Luquinha. E quem vai me contar mais a respeito é Eduardo Amiralian, CEO da companhia. A Fisali é uma empresa familiar. Me conta como surgiu a marca. Meu pai começou querendo também nessa pegada de começar a empreender. Ele era executivo de algumas empresas e chegou o momento que ele, isso foi por volta de 80, começou a querer pesquisar. E aí que começou, ele foi no momento comprar um perfume para minha mãe e aí ele achou caro. Ele falou, bom, tem uma oportunidade aí, um perfume importado e tal. E aí ele foi lá na, acho que é Martins Silveira, a rua, lá no centro, que tem essas coisas de fragrâncias e tal. E aí começou essa experiência e viu que o negócio era interessante e tal. No fim, acabou comprando a empresa com a ajuda da família, né, porque meu avô e tal. E começou bastante pequeno, né. E aí começa a história, né, então a Fisali começa aí com um sonho, com uma vontade de agradar, de cuidar, né. E o nosso assinaturo cuida com carinho é sempre muito presente, a gente pratica bastante isso, tá dentro dos nossos valores aí, dos nossos propósitos. Então, nesses mais de 46 anos, muita coisa já aconteceu, né. Eu tô na empresa aí há uns 25 anos e há uns 10, 15 como o CEO, uma empresa familiar. A gente tem mais, somos em quatro irmãos e todos estão ligados aí na empresa, né, através do conselho, através da gestão. E esse ano, como você falou, o ano passado foi um ano difícil, né, pra todo mundo, a gente também não foi diferente. Mas teve muita coisa positiva, né, toda essa coisa de acelerar a transformação digital, acelerar a venda no e-commerce, conseguir fazer a equipe atender os clientes por meio de ferramentas, né, foi bastante legal. A equipe de vendas aprendeu muito. No ano passado, vocês lançaram uma nova marca, Fisales. Fisales é o nome de uma planta, né, tem uma fruta no meio. E essa marca é uma marca bastante coerente do ponto de vista de sustentabilidade. Tanto da formulação, que é vegana, não testada em animais, tem um alto índice de vegetalização das matérias-primas. As embalagens são recicladas, os plásticos, o PET é reciclado. Todos os cartões e cartonagens também são recicladas e são recicláveis, né. E ela vem com um propósito, que é a essência do bem. Então, a gente tem feito várias ações pra exercitar, pra praticar a essência do bem. O que a marca Tralalá representa para o portfólio da empresa? Tralalá é o carro-chefe nosso, né. O carro-chefe lá, a gente tem dentro do segmento baby e kids, né. Para os bebês, para as crianças. A nossa maior fortaleza é a marca Kids, shampoo, condicionador, creme de pentear. A gente tem creme dental também. Lançamos recentemente uma parceria com personagens, que é a Liga da Justiça, né. Então, a gente tem feito co-branding, com Tralalá, com personagens, que vai muito bem, né. Então, tem muitas categorias que personagens ajudam muito a chamar a atenção, né. Então, dentro dessa linha, a gente é a segunda, terceira marca na categoria infantil, entre a categoria shampoo, pó-shampoo e oral care, né. Então, de ter uma participação relevante, ter uma distribuição nacional. E o que a gente, o nosso Tralalá, ele é momentos de amor e diversão, né. Que é uma forma de incentivar esses momentos de cuidado dos pais, da mãe com os filhos, né. Porque é tão difícil, né, hoje em dia, estar próximo, ou mesmo em casa, mas os momentos dos pais com os filhos, eles têm que ser gostosos, eles têm que ser divertidos, têm que ser uma coisa boa. E Luquinha? Luquinha é uma marca infantil também, baby, que a gente comprou faz aproximadamente uns 10 anos. A gente tem focado Luquinha mais no mercado norte e nordeste. É uma marca mais de preço, mais de combate, né. Então, ela está mais posicionada aí para um público CD. Então, a gente tem as duas marcas infantis, a Tralalá e a Luquinha, e o Fizales, que é a marca nova com essa pengada sustentável. Nos negócios, a empresa vem crescendo. O que você projeta para 2021? Eu diria que é uma expectativa positiva, né. de crescimento, mas sem um crescimento muito grande, né. A gente está bastante cauteloso, porque o mercado está exigindo essa cautela, né. Os custos e tudo mais. Mas como a gente está com as marcas atualizadas, a marca está lá, a gente mudou todas as embalagens, os lançamentos, né. A gente está acreditando. A gente tem, o ano passado, a gente ganhou market share, né, pelos números da canta que a gente teve. Então, por um lado, a gente sente que a gente está mais ativo do que os concorrentes, né. A gente tem muitas multinacionais e essa pandemia, eu acho que travou um pouco, né. A gente tem a sensação que, às vezes, a gente tem conseguido espaços maiores, através de tanto ponto de venda quanto de cliente. Então, a gente está num momento bom, eu diria assim, de mercado, né. Mas cuidadoso. Eu acredito que a marca Fisales, né, é a marca com maior potencial de crescimento pela atualidade, pelo momento que a gente está vivendo. Mas também, em Tralala, existe muita oportunidade, né. A gente tem muita oportunidade de distribuição, né, que é uma parte, que é essa ligação do marketing com a área comercial por meio do trade, né. Então, todas as ações de marketing, se você não executa no ponto de venda, ela não resolve nada, né. Porque é muito bonito, todo mundo vê, mas na hora de estar no ponto de venda, se ele está escondido, está atrás da prateleira, ou não tem o preço errado, não funciona. Então, eu vejo que a integração, um bom marketing, uma boa comunicação, um bom investimento junto com o trade marketing e a área comercial é fundamental nesse mercado. É porque nossos principais clientes são supermercadistas, farmácias, né. Então, a gente precisa estar lá, né, precisa estar disponível o produto. E essa é uma dificuldade, uma oportunidade muito grande para nós. Eduardo, obrigada pela entrevista, sucesso sempre para vocês. Muito obrigado, vamos... Vamos prosperar, sim, temos muitas oportunidades, estamos trabalhando bastante para isso.